TV Batuíra, Portugal. Para lá do amanhã. Queridos amigos do grupo Espírita Batuíra de Algez, Portugal, é com grande alegria que nos encontramos reunidos novamente para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Queridos amigos, internautas, que através da TV Batuíra nos acompanham pelo YouTube, a nossa saudação. Hoje nós vamos começar a tratar de um assunto que nos é muito caro, que nos é muito interessante, que é curando a nossa seguida. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma tela para que assim possamos juntos fazermos uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. E nessa reflexão, então, possamos todos ser amparados pelos benfeitores amigos que nos acompanham, que nos amparam nesses momentos de tantos desafios que estamos vivendo. Vamos, então, começar esse nosso compartilhamento falando deste tema tão atual que é curando a nossa cegueira. Para que nós possamos reflexionar sobre esse tema, para que assim possamos também compreender aquilo que nos impede de seguirmos os ensinamentos de Jesus, de estarmos praticando esses ensinamentos e assim sermos mais felizes. Quando falamos na nossa cegueira, buscamos justamente essa imagem. Não que nós não vejamos, não que sejamos cegos. Estamos falando aqui de uma outra cegueira. Aquela cegueira que nos impede de ver a realidade da vida do Espírito. Esta cegueira que nos impede de nos tornarmos seguidores do Cristo, seguidores dos seus ensinamentos. Porque nós, estudiosos da doutrina espírita, buscamos acompanhar e praticar os seus ensinamentos, mas ainda nos vemos tão distantes. Então, nós vamos tentar compreender o que nos afasta do sentimento de sermos apóstolos no século XXI, do Messias, apóstolos do Mestre. Para que nós possamos fazer esta reflexão, é necessário, então, que venhamos trazer os ensinamentos de Jesus através da passagem que ele mesmo vai nos ensinar e está registrado através do registro do evangelista Marcos, apesar que nós temos também em outros evangelhos, mas resolvemos focar através deste relato, onde está no capítulo 10, nos versículos de 46 a 52. Nós vamos ver que este cego de Jericó apresenta-se para nós como um modelo de fé firme e viva, modelo de verdadeiro discípulo que, depois de curado, toma o caminho do seguimento e segue Jesus. O milagre, aqui entre astas, a cura, resume a experiência de quem muda radicalmente manifestação de uma disposição autêntica, interna, de seguir verdadeiramente aquele que ele acreditava ser o filho de Deus, o Messias, o filho de Davi, e que viria a libertá-lo da cegueira, não somente física, mas da cegueira em que ele se encontrava. Quando Jesus procede com a cura do cego de Jericó, ele nos traz um ensinamento que serve para que nós, atualmente, também possamos compreender esse ensinamento e nos aproximarmos mais da prática dos ensinos de Jesus. Para isso, nós trazemos, então, este relato que está em Marcos. E diz o seguinte, E depois foram para Jericó E saindo, ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe diz, mestre, que o torne a ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este é o relato de Marcos, sobre o qual nós, então, vamos buscar compreender esta passagem e fazer com que nós venhamos a nos despir destas capas que nos afastam, então, de praticarmos os ensinamentos de Jesus e sermos mais frises, mesmo aqui na Terra, num plano de provas e expiações. Então, nós vamos ver que Jericó, a cidade referida, onde se localizava o cego de Bartimeu, era a cidade das Palmeiras, era um verdadeiro oásis no deserto. Nós vamos ver que Israel, na época de Jesus, vivia sob o domínio do Império Romano. E como todos os povos conquistados pelos Césares, Israel pagava-lhe pesados tributos para a manutenção dos exércitos e da máquina do governo romano. Os judeus, mesmo oprimidos, tinham liberdade de professar as suas crenças, porém, tinham que pagar esses tributos para Israel. E Jericó era uma das três principais coletadoras de impostos da Palestina, a tal ponto que ela, então, se torna um tipo de centro administrativo romano e era um lar luxuoso para os cobradores de impostos daquela época que mesmo os judeus trabalhavam para o Império Romano. Então, Jericó torna-se célebre nos tempos de Jesus. Ela possui um clima ameno pela abundância das águas canalizadas, esplêndidos jardins e belas construções. Isso fizeram de Jericó a cidade de inverno da aristocracia de Jerusalém e do Império Romano. Então, como ela era uma cidade muito bela, muito importante, era muito comum que mendigos se reunissem em suas proximidades justamente para mendigar, porque haviam muitos transeuntes que passavam dali para colar e que esses mendigos poderiam, então, sobreviver dessa mendicância. Então, nós vamos ver que Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ele estava na sua caminhada evolutiva. Então, Bartimeu era um desses cegos que estava sentado à beira do caminho na cidade de Jericó justamente para viver da mendicância. Ele escutou que Jesus estava passando por ali acompanhado de uma numerosa multidão. Então, é possível que essas pessoas também estivessem seguindo para a celebração da Pásco em Jerusalém. Neste momento, nós vamos ver que nós podemos estar também como mendigos do caminho, onde essa mendicância é o nosso comodismo. Então, Bartimeu, ele estava na sua caminhada evolutiva. Inicialmente, a sua situação à beira do caminho e cego se assemelha a muitos dos nossos comportamentos que estamos ainda indiferentes às leis de Deus, às leis da vida, aos chamamentos do Cristo, estamos ainda na mendicância, isto é, nesse nosso comodismo diante das dificuldades próprias da vida, da vida na Terra, da vida como encarnado. Mas, Bartimeu, vendo que havia um murmurinho das pessoas falando que Jesus passaria por ali, ele, então, busca sair da inércia, da sua indiferencia, e ele, então, vai buscar ser ouvido por Jesus quando ele clama. Então, este gesto simboliza a iniciativa própria do Bartimeu acionando a sua vontade para buscar a consciência de si mesmo. Então, nós aqui vamos fazer algumas reflexões desta passagem da cura do cego de Bartimeu. Nós vamos ver que, apesar de cego, Bartimeu tinha uma visão. O cego Bartimeu se humilhou. Outra reflexão que faremos é que o Bartimeu foi perseverante, que ele teve atitude e que, finalmente, então, ele segue a Jesus. Então, começamos com essa reflexão, que apesar de cego fisiologicamente, ele tinha visão. Quando ele ouvira que Jesus de Nazaré estava passando por ali, a atitude dele foi clamar e dizer justamente Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. Então, ele reconhece que estava enfermo e, apesar de a enfermidade dele ser a cegueira, ele tinha muita visão. Por quê? Porque ele reconheceu Jesus como Messias. Ele reconheceu o messianato de Jesus pelo título que ele usou. filho de Davi. Então, essa situação de ser filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus como Messias. Por quê? Porque a crença de que o Messias seria um descendente de Davi era muito comum entre os judeus daquele tempo. Então, aparentemente, a fama de Jesus era tal qual o cego imediatamente reconheceu que ele era o filho de Davi, aquele Messias que o poderia lhe dar uma oportunidade de cura. Na segunda reflexão, nós vamos ver que o cego Bartimeu se humilhou, isto é, ele grita filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, o pobre cego só conseguiu clamar por misericórdia, por compaixão. Ele toca-se a si aquela tarefa de entender que ele estava diante daquele que o poderia curar. E ele não apresentou nenhuma outra reivindicação. ele não reivindicou nem esmolas, nem comida, nem roupas, ele reivindica a cura. E ele também se sentia um dos pequeninos do mundo, insignificante demais para merecer atenção durante essas horas que Jesus estaria passando na frente dele e ele aproveita essa oportunidade. ele está esperando pela oportunidade de estar com o filho de Davi e ele aproveita essa oportunidade. Então, o cego Bartiel ele se humilha ao pedir por misericórdia, reconhecendo assim as suas fragilidades, as suas limitações. Nós também precisamos fazer esse reconhecimento, fazer essa nossa condição de humilhação no sentido de nos considerarmos humildes a ponto de pedir, a ponto de ir fazer o clamor para as nossas limitações, para as nossas enfermidades, para a nossa cegueira espiritual. Bartimeu foi perseverante, por quê? Porque justamente ele continua a gritar filho de Davi tem misericórdia de mim, por quê? Porque a multidão o repreende para que ele se calasse, mas Bartimeu não para diante do pedido da irritada multidão, ele ao contrário, clamava cada vez mais, pois reconhecia que aquela era a grande oportunidade da sua vida. Então aprendemos nesse sentido com o cego Bartimeu que diante daqueles que muitas vezes estão contra o nosso clamor de fé, nós devemos perseverar e clamar cada vez mais justamente para buscarmos essa perseverança, mostrarmos a nossa vontade, a determinação e a fé, porque nós não podemos ser calados nos nossos sonhos, nós não podemos ser impedidos de irmos em busca da nossa própria evolução, portanto, nós precisamos ficar firmes e fortes focados no nosso objetivo, que é este milagre do despertamento para as coisas do espírito. Bartimeu, mesmo em sua situação precária de mendicância, não estava preso a seus problemas interiores, ele ouvia o que se falava ao seu redor, ele entendeu que Jesus manda intermediários, mas ele estava diante do próprio mestre, então ele busca a compreensão da presença de Jesus para não desistir, e isso é um grande teste para a nossa vontade, para a nossa perseverança, nossos desejos, nossas inclinações, felizes ou infelizes, muitas vezes nos tiram do bom caminho, ainda mais quando temos terceiros que tentam nos impedir, que tentam bloquear a nossa caminhada, então apesar de tudo isso, Bartimeu clamava cada vez mais alto e com mais fé, é essa vontade, é essa determinação, é essa fé que nós precisamos cada vez mais nos munirmos para assim seguirmos em direção à busca da nossa evolução espiritual e à busca da cura da nossa cegueira. A quarta reflexão é que o cego Bartimeu teve atitude, ele e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa tinha muita representatividade, naquela época era não somente um vestuário comum, mas tinha um significado, ela tinha uma identidade, porque a capa que o cego Bartimeu usava era, além de uma vestimenta, ela representava a condição de mendigo e de cego, porque essa era a identificação daqueles que poderiam viver da mendicância, era a identificação perante Roma, que esses indivíduos poderiam buscar a sua vida através da esmola, e quem passava por Bartimeu logo o identificava como alguém em condições de miséria, porque ele usava a capa, então ao abandonar a capa no meio da multidão, ele perde a sua ligação com a vida passada, que ele jamais acharia se ele não tivesse a certeza de ser curado, porque com certeza ao lançar de si a capa, ele acaba se libertando do seu passado, mas também ele estava assumindo o risco, por quê? porque ele rompe com todas aquelas amarras que o prendiam à condição de cego e de mendigo e toma para si as rédeas da sua vida, então a capa de Bartimeu ela tem uma característica e que nós devemos trazer também como aprendizagem. A capa de Bartimeu era uma situação que lhe acompanhava durante muito tempo, porque essa capa lhe permitia, além da medicância, lhe permitia a sua própria identificação. Ele era um autorizado, mas ele não se sentia satisfeito com a sua condição de limitado a viver daquelas esmolas que a capa lhe proporcionava. Ele se sentia insatisfeito que era o que lhe diferenciava dos próprios mendigos que ali também mendigavam. E isso nós precisamos compreender, nós precisamos estar munidos dessa vontade de também nos diferenciarmos daqueles que convivem conosco porque nós já conhecemos a nossa situação de espíritos imortais, de que nós estamos aqui encarnados por um período, mas que a verdadeira vida é a vida do espírito. Então nós também podemos renunciar das capas que nos amarram às coisas do mundo como ele era registrado em Jericó e Jericó significavam a cidade das coisas do mundo, dos prazeres mundanos, então ele rompe com essa capa e que é o que nós também devemos fazer. Nós temos que romper com os nossos passados de ressentimentos, o apego às coisas materiais, às coisas desse mundo, os empecilhos que nos libertam para nós curarmos a nossa cegueira. Então ao encontrar Jesus, ele tinha certeza de que a sua vida iria mudar. Ele tinha certeza de que quando ele clamasse por Jesus, algo de novo o aconteceria. E aqui fica a nossa pergunta, qual é a sua capa? Qual é a capa que você carrega hoje? Talvez seja a capa da cegueira espiritual, da falsa identidade, da falta de sonhos, ou da miséria, ou do medo, pelo momento que estamos vivenciando, não importa. Nós precisamos ter a atitude que o cego Bartimeu teve. Nós precisamos lançar fora a capa e alcançar alguns princípios que estão nos planos de Deus para nós. Então, a proposta da cura, desculpe, a proposta da cura, da cura da nossa cegueira é justamente isso, é lançar de nós a nossa capa, e essa é a reação que Jesus espera de nós, que Jesus espera que nós nos voltemos para a nossa evolução espiritual, para que sejamos os apóstolos de Jesus neste período de implantação do seu reino aqui na terra, neste período de finalização do período de transição planetária, nós precisamos ver quais as capas que ainda nos fornecem os perfumes encontrados nas coisas mundanas de Jericó, o que está ainda nos impedindo de clamarmos para Jesus e seguirmos os seus ensinamentos, quando nós falamos dessa capa, nós buscamos na literatura espírita um texto de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 98, que tem como título capas, e que diz o seguinte, o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartiméu, o cego de Jericó. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas dessa sua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais nem menos. Assim nós entendemos da condição de humildade que Bartimeu se apresenta com Jesus. Não é a condição de humilhação, mas a condição de humildade. E ele se apresenta para Jesus e Jesus lhe pergunta o que queres que eu faça? Como se Jesus não soubesse qual era a atitude a tomar? Ora, Jesus com a sua condição de espírito puro, ele sabia da enfermidade física de Bartimeu, mas ele queria ouvir de Bartimeu exatamente o que era para ser feito e Bartimeu não pede outra coisa. Ele diz, quero tornar a ver Senhor. Ele solicitou claramente o que ele queria, ele queria enxergar. Então, nós vemos aí a condição muito segura de Bartimeu, porque ele tinha a certeza de que ele estando diante de Jesus, ele poderia ter a oportunidade de tornar a ver. E Bartimeu não quer nenhuma outra condição a não ser tornar a ver. Vejam como a fé de Bartimeu, como a certeza, a oportunidade que lhe era colocada na frente, lhe motivou todas as forças internas e Jesus então o atende, porque Jesus sempre ouve ao que clama. O senhor não queria dar uma esmola simplesmente para o Bartimeu, ele queria que ele se sentisse digno outra vez, porque os cegos e os mendigos eram como os leprosos considerados impuros, indignos. então Jesus muito mais do que torná-lo novamente um vidente, ele queria que ele se sentisse digno e o que muitas pessoas podem não compreender é que Jesus sempre atende o chamado de quem clama. O senhor sempre nos ouve quando nós fazemos um pedido sincero do nosso coração. Ele nos ouve em casa, ele nos ouve no centro espírita, ele nos ouve em qualquer igreja, ele nos ouve na rua, onde estivermos, ele sempre vai nos atender, não exatamente como nós queremos que sejamos atendidos, mas ele sempre ouve ao que clama. No caso de Bartineu, era chegado o momento de ele ver novamente. Então Deus, através dos seus ensinamentos trazidos por Jesus, fortalece a nossa fé, quando nós temos a certeza dessa cura. Então clamar é pedir insistentemente, é focar-se naquilo que nós desejamos, é pedir com fé, com essa certeza que Deus colocou dentro de nós, porque a fé é inata e nós temos nessa fé a certeza de sermos ouvidos. Jesus para e ouve todos aqueles que clamam, porque Jesus é o governador da nossa terra, porque Jesus conhece cada um de nós pelo nosso nome, porque Jesus sabe de cada uma das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, das nossas vicissitudes. Então é muito importante que nós venhamos a pedir a Jesus exatamente aquilo que mais nós temos necessidade, porque assim como Bartimeu, Jesus chama-o e passa a impor as mãos sobre ele. Então nós vamos ver a quinta reflexão sobre essa passagem, Bartimeu seguiu a Jesus, Bartimeu vai não só agradecer por tornar a voltar a ver, mas ele segue Jesus e Jesus lhe disse vai a tua fé te curou e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu há muito mais do que a cura, ele se sente grato e nós sabemos que o sentimento da gratidão plenifica os nossos sentimentos internos, plenifica o nosso coração, plenifica as nossas oportunidades de seguirmos firmes e fortes, tanto que nós possamos sermos verdadeiros seguidores de Jesus e não só admiradores e não só ficarmos sentados à beira do caminho nesse bloqueio de evolução espiritual que não sejamos cegos mas que possamos enxergar a verdade e seguir pelo caminho de Jesus assumir a postura diante da nossa fé como fez Bartimeu encontrar a nossa libertação a libertação das coisas mundanas a libertação das coisas que nos escravizam aqui a libertação daquela nossa capa que nos impede de seguirmos Jesus aquela situação dos nossos títulos dos nossos bens mundanos que sejamos compreendedores de que estamos sim aqui de que aqui é muito importante para a nossa evolução que todas as coisas mundanas devem estar à nossa disposição mas que nós não podemos ser escravos dessas coisas mundanas e que talvez essa pandemia que no seu segundo ano ainda nos acomete ela quer nos dizer muito mais do que simplesmente nos trazer a tristeza pela morte dos entes queridos ela quer nos dizer muito mais para nós olharmos para dentro de nós mesmos para nós fortalecermos a nossa fé para nós sentirmos a gratidão para nós encontrarmos a nossa libertação bem como Bartimeu que encontrou na sua fé a própria cura como o próprio Jesus falou a tua fé te curou nós sabemos o quão importante é a fé uma fé determinada convincente robusta e raciocinada uma fé que nos propõe irmos ao encontro daquilo que Deus permite que nós venhamos a obter nesta encarnação permite que nós venhamos a evoluir então Jesus veio para os doentes para todos nós os enfermos da alma para todos nós que ainda não atingimos a perfeição moral para nós que ainda trazemos máculas no nosso espírito nós precisamos nos desvencilharmos de todas essas situações que ainda nos impedem de ver de realmente enxergar e nós vemos que Bartimeu precisava dessa oportunidade e aproveitou a oportunidade nós precisamos também experimentar esta fé munidos como todos nós somos deste sentimento inato mas que pode ser fortalecido de acordo com a compreensão de acordo com o estudo nós podemos motivar em nós a fé humana porque a fé divina já está em nós estudiosos da doutrina espírita sabemos que Deus é um pai de amor e de misericórdia de justiça e de bondade então essa fé divina nós já trazemos nós precisamos é fortalecer a nossa fé humana porque se Deus acredita em nós nós também devemos acreditar em nós nós devemos entender que apesar de toda injustiça que muitos se sentem como o próprio Bartimeu deve ter sofrido injustiças na sua vida ele aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu nós também precisamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá todos os dias de encontrarmos com o Salvador isto é com o verdadeiro caminho e Jesus disse que ninguém vem ao pai senão por ele que ele é o caminho a verdade e a vida então nós munidos dessa fé divina que já temos e fortalecidos pela nossa fé humana nós precisamos nos manter lutando pois é necessário ter fé para sonhar e acreditar que a nossa luta isso é o nosso esforço individual vai fazer com que os nossos sonhos se realizem afinal sonhos são sempre maior do que o possível e o que motiva no sonhar é justamente a nossa fé quando nós falamos exatamente desta construção deste fortalecimento da fé em nós porque nós precisamos não desanimar e é isso que eu gostaria de trazer como mensagem na noite de hoje é este ânimo novo é este fortalecimento da nossa fé para vencermos os desafios diários para vencermos esses tempos tão difíceis que ainda estamos vivenciando para termos a certeza de que não estamos sozinhos de que estamos sempre fortalecidos pelo nosso anjo de guarda pelos espíritos benfeitores que nos inspiram a nós vencermos as nossas limitações sairmos da condição de cegos à beira do caminho e seguirmos em direção ao mestre Jesus de chamarmos por ele de construirmos essa oportunidade que Deus nos dá de nós nos compreendermos espíritos imortais em busca da felicidade mas não deixarmos que a felicidade seja um pote no final do caminho e sim fazermos da felicidade este momento do caminho este momento enquanto estamos caminhando e assim fortalecermos essa caminhada quando nós falamos na construção da fé buscamos em outro livro de Chico Xavier onde Emmanuel vai nos trazer uma mensagem lindíssima nesse livro Construções do Amor onde Emmanuel vai nos trazer a mensagem chamada Cegos e ele diz assim a sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa aprovação mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância é por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes olhem Emmanuel falando de nós aqui e agora ele vai citar os cegos de todos os matizes cegos cristalizados na usura que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas cegos detidos do egoísmo destruidor que nada vem senão os caprichos em que se movimentam quantos de nós ainda estamos cristalizados na usura ou detidos neste egoísmo que ainda faz parte da nossa constituição espiritual quantos de nós ainda aprisionados neste egoísmo como chaga da humanidade que nos impede de evoluirmos e Emmanuel continua cegos encerrados no orgulho supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo quantos de nós ainda nos vemos aprisionados nesse orgulho a segunda grande chaga da humanidade quantos de nós nos consideramos ainda como as únicas criaturas louváveis do universo como Emmanuel nos coloca aqui quanto orgulho meus irmãos para entendermos que somos todos irmãos para entendermos que ainda dependemos uns dos outros não somos solitários somos solidários e é essa proposta que Emmanuel vai nos chamar atenção quando ele fala cegos algemados a viciação em que apagam a luz da própria consciência aqui nós vemos a viciação de todos os tipos viciação da drogadição viciação das telas do facebook viciação do instagram viciação das confirmações dos likes dos likes das outras pessoas onde as pessoas vivem em função da opinião do outro apagando a própria luz interna a luz da consciência Emmanuel vai nos falar cegos agrilhoados a preguiça que somente enxergam as suas conveniências individuais invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes a custa de queixas e lamentações quando nós vemos quantas pessoas ainda sugando outras pessoas com queixas com lamúrias com reclamações que retiram energias porque porque estão ainda agrilhoados a preguiça estão ainda como os mendigos à beira do caminho no comodismo só através das queixas que buscam o alimento para si a esmola para a sua vida e Emmanuel continua cegos atados à tristeza nociva que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero ouvidando que a vida é trabalho e renovação quantos de nós ainda se encontram desesperados depressivos ansiosos impedidos por si mesmos de verem o sol e as riquezas da vida eles ainda se paralisam espiritualmente na revolta contra Deus no desespero da condição em que vivem esquecendo-se de que devem trabalhar para a sua própria renovação são aqueles que esperam de fora a sua melhora e não constroem dentro de si essa oportunidade de serem curados da sua cegueira e Emmanuel continua cegos confiados ao abismo da descrença que nada observam senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes visejam o íntimo e ele conclui para todos esses cegos que cruzam diariamente os nossos passos elevemos ao alto as nossas preces de auxílio rogando ao Senhor nos mantém acordados para as próprias responsabilidades com a suficiente visão para o desempenho de nossos deveres ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela benção edificante da dificuldade ou da dor aqui Emmanuel vai nos chamar atenção para que nós venhamos a acordar para que todos nós que ainda nos encontramos cegos ou pela tristeza ou pelo orgulho ou pelo egoísmo ou pelo abismo do materialismo da descrença de que nada terá depois da morte física ele nos chama para que nós assim elevemos ao alto os nossos pensamentos as nossas preces porque muitos de nós só despertaremos desta cegueira só curaremos esta cegueira espiritual através de como ele chama aqui pela benção edificante da dificuldade ou da dor é assim que nós precisamos compreender que muitos de nós ainda cegos só iremos despertar com as vicissitudes da vida que nós só iremos conseguir a cura da nossa cegueira espiritual pela dor e esta é uma metodologia que com certeza irá fazer a cura mas que nós podemos escolher desde já não a metodologia da dor mas a metodologia do amor fortalecendo fortalecendo em nós esta fé esta fé que foi demonstrada sim pelo cego Bartimeu que eu tenho um especial carinho por essa passagem como tenho pelo Zaqueu e como tenho pela mulher hemorroíza porque demonstram esta fé esta fé inabalável esta fé que mesmo diante das dificuldades das limitações das pessoas que nos circundam e que nos desanimam para obter os nossos sonhos para a realização da nossa condição de espíritos em evolução mesmo assim esses três exemplos registrados pelos evangelistas Zaqueu a mulher hemorroíza e o cego Bartimeu me tocam profundamente porque eles falam justamente desta fé e quando nós buscamos na cegueira de Bartimeu nós vamos entender que não foi somente o poder de Jesus que o curou sabemos que Jesus sim como o médico dos médicos produzia essas curas imediatas mas foi sobretudo a fé de Bartimeu que permitiu a cura o simbolismo é extraordinário quando Jesus diz tua fé te curou ele está dizendo doente cura-te a ti mesmo não há doenças há doentes movimenta a vontade que tem dentro de ti fortaleça essa fé essa fé humana essa fé em ti mesmo busque essa vontade que depende somente de cada um de nós para nós nos curarmos desta cegueira quando nós entendermos que tudo está ao nosso alcance nós vamos ver que pelo exemplo de Bartimeu sentado à beira do caminho cego mendigo pobre ele aproveitou aquela oportunidade que Deus lhe deu de estar com o mestre e colocar para o mestre que ele gostaria de ver novamente é isso que eu gostaria de trazer para vocês o fortalecimento da nossa fé porque Deus nos coloca todos os dias oportunidades de nós aplicarmos os ensinamentos de Jesus de nós abrirmos os olhos para a vida espiritual de nós entendermos que nós somos muito mais do que o corpo físico que esse como toda matéria fica no mundo material mas que nós como espíritos imortais seguiremos então quando nós encontrarmos o Cristo como o próprio Bartimeu encontrou ele escutou o o murmúrio ao redor nós muitas vezes temos esse murmúrio dentro de nós sabemos o que devemos fazer mas não movimentamos essa potência da alma que é a vontade e não vamos em direção ao mestre buscar o bálsamo para a nossa vida Bartimeu foi Bartimeu buscou a cura bateu a porta do mestre e foi curado pela sua fé assim Bartimeu impulsionado pela sua crença ele busca a cura e a sua vontade o faz curar ele recebe claro aquela doação fluídica perfeita divina do mestre mas antes de estar com o mestre o que que ele fez ele lançou de si a capa ele tirou de si aquilo que o caracterizava como o mendigo de Jericó e ele foi em direção ao mestre é isso que nós precisamos fazer meus queridos amigos que agora nos acompanham pela TV Batuíra é isso que nós precisamos compreender depende de nós as oportunidades estão aí nós precisamos lançar de nós tudo que nos atrela as cidades como Jericó que são excelentes maravilhas da matéria mas que nós temos que compreender que estamos aqui por um tempo cegos que somos do coração e da inteligência nós precisamos dizer com fé Senhor que os nossos olhos se abram que possamos curar a nossa cegueira espiritual a nossa cegueira moral que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos mestre faze com que eu veja e assim veremos por quanto esta luz divina esta luz transmutada como luz espírita que veio trazer os ensinamentos de Jesus novamente que veio clarear os seus ensinamentos ela vai nos libertar das trevas que ainda nos envolvem projetando-nos para o fulgor dos raios divinos desta estrada reta segura que todos nós temos que percorrer para voltarmos para a casa do pai é assim meus queridos amigos que nós nos despedimos deste nosso novo encontro do átomo ao arcanjo um dia todos nós seremos anjos um dia todos nós estaremos na condição que está hoje Jesus mas nós precisamos curar a nossa cegueira espiritual fortalecendo a nossa fé fortalecendo a nossa vontade de visualizarmos tudo que nos segura no mundo físico como passageiro e tudo que nos remete para o mundo espiritual como perene como indestrutível como nós somos como espíritos imortais muito obrigada meus queridos amigos do GEB muito muito obrigada queridos amigos que agora nos assistem através da TV Batuíra nós aqui nos despedimos agradecendo pela oportunidade do trabalho na Seara de Jesus e rogando a Jesus pelas suas bênçãos a todos nós que assim seja e até uma próxima oportunidade TV Batuíra Portugal para lá do amanhã tchau tchau